Então, se vocês forem olhar, a grande parte das nossas madeiras agora para a construção da asa, elas estão nessas peças que a gente acabou de ver e que são mais ou menos triviais. Aqui em cima, na chapinha de 1,5, a gente viu o chapeado do borde de fuga. Aqui a gente está vendo os ailerons. Aqui a gente está vendo o chapeado do borde de ataque. Lembra que a gente tem em cima, embaixo e dos dois lados. Por isso, quatro vezes essa meia chapa e quatro vezes essa outra meia chapa. Essas aqui são as longarinas, essas aqui são os flaps e as nervuras das extremidades, as nervuras retas. Depois a gente tem uma sequência de nervuras diagonais. Repara que são duas chapas de cada tipo. Esse 2,5 aqui pode ser 3,32, sem problema. E por fim, a gente tem uma chapa aqui de 5mm toda cheia de peça. Mas o que ela inclui aqui são duas exceções, que são aquelas barras da puzelagem. Elas estão aqui, só para uma questão de aproveitamento da madeira. Os bordos de ataque, que são essas varetas principais. E aquela varetinha que fica na região da dobradiça do flap e do aileron. E aí sobra esse negócio aqui que eu chamei de fillet ribs. E basicamente o que isso é, é o seguinte. Se a gente olhar a fuselagem do tera de cima, na região que a asa encosta, a fuselagem é mais fina na parte do borde de fuga do que ela é no borde de ataque. Quer dizer, então, que essa nervura que encosta na fuselagem tem que ser inclinada. E como tem sempre sujeito a alguma imprecisão na construção, a gente pode até tentar inclinar direto. Mas aquela nervura lá de 5mm, ela é essa linha pontilhada aqui. Então, esse fillet rib. Eu já afilo ela antes de colar na asa. Então, na região do borde de fuga ela está inteira. Na região lá da longarina, ela sumiu. E aí eu posiciono essa asa e sigo lixando toda essa região. Então, eu diminuo aqui um pouco no borde de ataque. Enquanto aqui no borde de fuga essa nervura está aumentando. Essa é a inclinação da fuselagem. E aí com isso a sua asa bate certinho na fuselagem. E o flap complementa aqui em direção à cauda. E beleza, essa é a construção da asa. Querem pausar para algum tipo de pergunta? Alguma dúvida? Não sei se ficou confuso. Ou a gente segue. Léo, a gente tem alguma pergunta aqui que era bom resolver agora? Estou monitorando aqui, não apareceu não. Pessoal tranquilo? Querem postar alguma coisa? Ou toca o barco? A asa é montada flat na mesa? Sim. A asa já prevê que a construção da nervura vai segurar os ângulos certos. Então, não se preocupa com torção. Tem até um washout já na asa de um grau. Mas já faz parte da construção das nervuras. Então, quando você encaixar elas, ele já vai construir sozinho. Acho que a parte mais fácil de ter de referência acaba sendo a longarina. Mas você vai ver que, na verdade, é um misto entre a longarina e a nervura. Porque tem lá o rebaixinho do chapeado e tal. Mas sim, flat na mesa. Mais alguma coisa, pessoal? Segura. Vamos lá. Bom, gente. O grosso da construção já foi. Então, nesse momento, a gente tem as caudas montadas. A fuselagem montada. A asa montada. E a ponta da asa montada. E a ponta da asa montada. E a ponta da asa montada. Obrigado.